Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um macarrão em 15 minutos. É isso aí, você não escuta errado. É um macarrão delicioso, muito rápido e muito fácil. 15 minutos. Bora pro vídeo? Salve, salve, eu vou fazer a data de anime. Se pegar o bicho do bagulho, mandar um aqui pra nós. Prado absurdo e muita rima sinistra. É isso aí. Salve no canal do Centro das Batalhas. Vamos ver essa brincadeira aí. Também tem a escola de bate-papo. É nóis, bora pro vídeo que tá maneirão. Se fudeu, seu time do mundo já morreu e agora o basque te matou. Pra falar com o time da Zil agora, só se usar o tarô. O rap é o hormônio, o saltarô que se invocou, mas o demônio. Meu time já morreu com ele, nós identifica. Salve, ele exibiu, sou o soldado que fica. Eu sou o soldado que fica aqui no microfone, mas seu time nós matou até o último homem. Essa batalha, eu tô pegando a truta, eu não paro. Eu passo por cima de você, do Bolsonaro. O que é que ele sempre fora, ia perder. A gente pode trabalhar assim. Essa reba do vergonzinha. Até o Felipe reconheceu ali. Eu sou o soldado, meu mano. Nós atacamos só do velado e assumiu que você que tá carregando. No tempo do vagão, esse que é o consumo. Se hoje cê tá raivado, é porque cê foi meu aluno. A gente pode trabalhar assim. Se o gordão mandar uma bancha, o cipa vai dar um terceiro. Porque nós vem mandando um rap bom, nós é cristalheiro. Se nós já quer tudo isso, nós mata o mais fraco primeiro. Então prepara, que esse terceiro vai acontecer. Tomou na cara, porque eu tô pronto pra te ir. Ele tá raivado porque aprendeu com você? Então responde a pergunta. Você não tá por quê? Mano, o tanto de tempo que a rapaziada ficou gritando. Eu nem cortei do vídeo. Acabou. Aluno, você quer representar o nome do Coelho, mas você não vai representar o Neo do Bruno. É foda. É foda. Eu nem cortei do Coelho, mas você não vai representar o Neo do Bruno. Esse cara que é meu profeta. Eu represento do Bruno, o Coelho do Campo, eu represento o JP. Meu destaque é muito bem, meu mano. Que você não consome no microfone. Cinco anos assistindo. Realmente me agradeço por você ser longe. Eu tenho nome por causa da minha mãe no RG. Eu tenho nome por causa do rap. Chor, o Pedro lá e a tia é JP. Pode fazer. Não se enrolar. Você tá ligado? Que é poesia. Ele falou que eu sou JP. Vai cumprir se você não tem sintonia. Mano, minha amizaninha. É por isso, mano, na moral, que eu vou matar esse fugido. Mano, deixa eu explicar. Se é nove e meio, se fudou. Minha meta é dez e isso é da ponte pra cá. Isso é da ponte pra cá, mas não estressa. Da ponte de eu venho fazer o você não atravessa. Então, eu não espero. Nunca pisei em você, pois tenho dó do meu chinelo. Não atravessa. Todo mundo crençou, meu Deus. Vão, 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 vão. Se agora não deu o que eu não sabia. E mantendo a minha eloquência pro freestyle ser eloquente Não é de louco deficiente É isso que cê faz, cê tá ligado que apanha pra gente Falou que minha rima na flora ou não tá à toa? A minha é a flora e a fauna, sua selva em pessoa Eu já matei você, sou selva de concreto E com certeza tio, vim roubar sua brisa Botando cor pra quem veio do concreto cinza Então, vem falando que cê é da praia Não vai arrumar nada que eu não fecho com a sua laia Aê, a rima é verdadeira Cê veio com a água, mas você é só um grão de areia Eu vou pregar um prego, porque cê é só mais um Cê não prega o que eu prego, é um MC comum O meu ego já te deixa abalado Então tolera o que eu tolero, senão vai sair frustrado Não adianta nada se você acelera, tropeque caiu Mas, eu sou quatro volta, agora que eu digo que é o debate Trinta segundo, perdi minha vida, só que isso é rima de um debate Onde você não entende, que eu te falo que é que você vai Onde eu sei que você nunca sai E a palavra sempre é o que tu consegue ser metade de tudo que cê tem Em três segundos cê muda sua vida Em trinta segundo eu acabo com ela, porque é vacilão E nos próximos trinta anos sou lembrado por toda a favela O papel é louco, porque isso aí teve gol E o que não é espelho, isso aí é ramelão Agora você já capulou O que eu falo com a palavra Ele não pode ser otário Entendi a sua situação Eles otário e merecem morrer Você não é o barreto do perdão Da união, da batida Essa rima aqui é suicida Pelo visto a seleção é seletiva Quando seu assunto é vida Eu falei que eles mereceram morrer Mereceram porque tiveram causa Se eu tivesse no controle do jogo Certeza que eu dava um pausa Pra olhar na cara dele e falar Mude sua direção E respondendo sua pergunta sim Sou o barreto do perdão Você tá falando sobre morte Falou sobre corte Sobre compromisso Hoje eu bati na sua cara cedo O perdão me perdoa por isso Onde você se fodeu Existe só um sabatão Um outro impostor Querendo ser eu O seu arrombado impostor Que quer ser você Tá do seu lado Onde você se fodeu Mas você é só convidado Então vê se não pisar no sofá Senão volta sem pote pro estado Eu posso te afirmar Sem sair em qualquer ambiente Que eu também sem entrar Só que agora Meu mano a rima não é esquisita Bagudei tanto na sua casa Que nem que tá falando aí bagunça Não repara na visita Sim Muito bom Não precisa se falar De outras batalhas Pra poder vencer É isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Rapaziada Já vai ser debatado há 6 anos Então Que falei Bagunça Uma repara na visita Que engraçadinha Aquela batalha do Barreto JPL Eu não vi não Interessante Teve uma outra aí também Que eu não vi na hora Eu separei aqui já Ué parceiro Eu não vi A outra foi baixo E do rap Interessante essa batalha Vou dar atenção Não é quando esse bagulho desafio Sabe Uma batalha contra a outra Sempre dá um clima de guerra É legal Te falo Vou dar atenção nessa batalha Brava com o pireijo Caralho Aquela do Prado Pô do Rap Nossa A do Big Mike também Nossa Aquela do Big Mike Foi foda A resposta do Bolsonaro A do FLP Foi brava também Brava Brava A do Magrão Foi esse mano Foi a Antes do JP Do Barreto A do Magrão Foi brava Nossa Gostei Boa com o pireijo Interessante Interessante Rapaziada Veja o pireijo Vejo o que vocês acharam Tamo junto Misturados Fandesas Comenta o bagulho Top Pra não agravar Aquele reiki E enorme a troca Vem